Eu vou ser bem direto ao ponto aí, deixa eu te falar uma coisa, o banco ele tem lastro, o banco tem lastro, o que é lastro? O banco tem dinheiro lá, ele empresta para você porque ele tem dinheiro, e por que ele faz? Ele coloca juros, e juros alto, não é verdade? Seja sincero, não é isso? Agora, e a sacoleira, gente? A sacoleira tem lastro? Se você não paga a sacoleira, ela deixa de lucrar, ela deixa de ganhar, cara, você pegou a mercadoria dela, você pegou a mercadoria, imagine você, uma pessoa pegar a sua mercadoria e não te pagar, você vai dar prejuízo para ela, ela não tem lastro, esse é o motivo que ela não espera, então assim, eu vou ser muito justo, existe dívidas que dá para você aplicar algumas estratégias, mas existe dívidas que você afeta a abundância, dívida é um bloqueio de abundância, você bloqueou a mudança da sacoleira, e você bloqueou a mudança na sua vida, sabe por que você bloqueou a mudança na sua vida? Porque você não vai ter mais crédito com ninguém, ninguém, ninguém mais vai te vender, e ninguém vai mais confiar em você, e confiança é a base do sucesso, networking é a base do sucesso, se você não ajuda a sacoleira, você não se ajuda, você pegou a mercadoria dela, então o que você deve fazer? Você não deve deixar ela esperando não, você vai lá e fala, olha, vamos supor que a sacoleira é a Cleide, ó Cleide, eu sei que eu tenho que te pagar, e eu vou te dar o mínimo que eu consigo, é R$50,00 por mês, o mínimo que eu consigo, é R$100,00 por mês, o mínimo que eu consigo, prioriza essa dívida, faz sentido isso gente? Imagine, se coloca no lugar da pessoa, ela não é banco, ela não é banco, o banco pode esperar, o banco você negocia, o banco bota juros, o banco pega, toma lá da cá, tudo bem, e o banco tem funcionário, tem uma instituição, e o banco tem artifícios para fazer cobrança, e o banco fica lá, o agente de cobrança lá, tem aluno meu que 80 vezes, estão ligando 80 vezes para o aluno meu, a sacoleira coitada, ela não vai conseguir nem te ligar, porque ela tem que cobrir o prejuízo que você está dando nela, então assim ó, eu vou falar uma coisa para você, vou ser muito sincero, o nome do meu perfil, do meu canal, do meu ideal é dívida zero, porque dívida é um bloqueio de abundância, se você está aqui, querendo uma dica, para dar um balão na sacoleira, eu vou te falar uma coisa, você está interrompendo a abundância na sua vida, e se você pensa assim, você não está apto para me seguir, pode me seguir agora, eu não tenho problema nenhum se você não me seguir mais, agora se você quer aprender, quer ter educação financeira, quer ajudar a prosperar, quer ajudar a prosperar a vida dos outros, pode me seguir, paga essa sacoleira logo, sem enrolação, e vai lá e faz a mudança na sua vida, se livra dessa dívida, não fique enrolando ela não, paga logo ela lá, e o banco você espera para depois, beleza? Faz sentido galera? Desculpa pegar pesado, mas eu sou uma pessoa muito justa, e aqui o meu canal é a minha sala, e é assim que funciona, se você não gosta, você pode seguir outras pessoas, tá bom? Beleza? Assim, eu adoro empreendedorismo, eu tenho paixão pelo empreendedorismo, e é muito chato uma pessoa fazer isso, então assim, ela poderia até processar, fazer promissória, etc, cara, mas ela não fez, ela não foi lá pegar sua mercadoria, ela só está querendo receber pelo trabalho que ela teve, simples assim, tá bom? Beleza galera, desculpa, mas eu tive que dar esse chacoalho aí, infelizmente tem pessoas que entram aqui e acham que vão achar algum truque, alguma magia para enganar alguém, para sair das dívidas, algum andar, que não, a gente aqui é coisa séria, educação financeira, onde a gente ensina, a gente realmente tem uma negociação mais agressiva com o banco, mas o banco tem lasto.